Galera, antes do vídeo começar, passe lá no site da Growth e use o nosso cupom MOMENTOMAROMBA. Assim você vai facilitar seus ganhos na academia e ajudar o nosso canal. Contamos com vocês. Tamo junto. É clássico e é difícil de mudar. É isso. A narrativa do Horst deixa claro o seguinte, que o sentimento da equipe ali é que foi erro de estratégia. É. E o Horst tá até defendendo. O Cris vai tentar fazer algo pra não acontecer isso de novo? Então, mas ele deixou bem claro que o Ramon seguiu tudo direitinho. Seguiu. Ou seja, ele fez tudo que o treinador dele mandou. O atleta tem mentor pra isso. Exatamente. Então, vale aquela que eu falei no início. Mas já tá se desenhando então. Já deu, já chega. Já cantaram a nota que vai acontecer alguma coisa, né? Fim de trabalho. É. Chega. Trabalho já chegou no fim. Hora de mudança. Acho que tudo acontece. Porque se o atleta faz toda a parte dele e não conquista o que almeja, então agora é hora de trocar de treinador. Agora é uma coisa que eu também... Hora de trocar de treinador. Eu acho que eu também não vi... Hora de trocar de treinador. Vamos tirar a questão da água. Eu não vi desenvolvimento muscular no Ramon também. Não, então. Eu não vi um Ramon com o peitoral mais envolvido. Eu não vi o Ramon. Então, eu acho que o Ramon tem que olhar também agora um pouco assim. Cara, eu preciso mudar a minha estratégia durante o ano. Porque é uma coisa a finalização. Mas eu preciso me programar melhor durante o ano. Periodizar mais meu treino. Fazer uma fase de off mais legal. Aumentar a ingestão calórica pra depois reduzir. Fazer uma periodização de treinos mais pesados. Fazer um camping, às vezes, fora. Por exemplo, que nem com o Flex. Poder treinar com outros treinadores. Criar outras experiências. Ele é o top 2 do mundo. Posso pedir uma coisa aqui pra vocês? Maurício, coloca aquele vídeo novamente. Eu concordo. Ele branco, sem a tinta. Eu concordo com você, Renato. Aquele vídeo dele branco, sem a tinta. Ele tá melhor do que no show. Não, Júlio. Eu sei, mas eu tô falando. Mas você viu desenvolvendo. Por exemplo, a gente olhou o Simban. Olhou e falou assim. Cochas maiores. Sim. É, braços melhores. Você olhou o Ramon e você viu coisas maiores nele? Não. No vídeo que ele tá branco, sim. Sim. Agora no palco, não. Agora no palco, não. Não, mas o que a gente quer dizer assim. Foi no volume. No femoral, principalmente. Tudo bem, mas ele não construiu um braço melhor e maior, por exemplo. Nem um peitoral. Eu fiz o Ramon. Eu fiz o Ramon, né? Você não acha melhor ali? Não. Eu fiz isso e você não tá mais curvando. Eu achei que esse Ramon aí que tá se apresentando sem a tinta tá melhor que o Ramon do palco. Não, eu tô dizendo sobre o desenvolvimento muscular de Ramon, de 23 pra 24. Tem que ganhar músculo, velho. Tem que ganhar tamanho. Tem que ganhar tamanho. Cadê o peito? O peito é o mesmo. Eu falei isso já anteriormente. Que é o ponto fraco dele. É o mesmo peito. Ele teria que vir com o peito mais cheio, né? Ele precisa nesse... Ramon precisa nesse ano, tá? Tipo, quem só... A gente tá discutindo aqui porque o Ramon, infelizmente, é um ídolo e a gente... A gente tá aqui como comentarista e brasileiro. Comentarista e brasileiro. Mas é, mas Cariane, eu já vi o Ramon melhorar esses quesitos que ele precisa melhorar quando ele tá em off. Quando ele tá em off... Comendo mais. É, comendo mais. E ele tá lá treinando na academia, você fala, caramba, ele tem o que ele precisa. Só que a maldição pra ele é ter que bater o peso. Você entendeu? Ele, pra bater o peso, ele sacrifica a melhora. Ele já tava no limite, faz sentido. Eu concordo, eu concordo com a melhora. Eu também, o Júlio também. Vamos lá. É isso aí. Eu tenho um atleta que tem dificuldade pra bater peso. Tá. Eu tenho um atleta com grupos musculares que eu preciso desenvolver. Por exemplo, peitoral... Perna e costas. Peitoral, perna e costas. Minha visão, aonde o Ramon precisa melhorar? Ele precisa aumentar o peitoral dele. Mais a espessura de peito e costas. Ele não precisa aumentar as pernas. Ele precisa condicionar mais essas pernas. Cortar fundo. Cortes. Isso. Certo? E ele precisa aumentar o tamanho de glúteo dele. Beleza? Tá. Pra eu aumentar os cortes da perna, eu ganho peso? Não. Não. Corte não. Corte não. Pelo contrário. Eu tiro o peso. Porque eu vou tirar a gordura entre as fibras. É. Tiro o peso. Essa é a minha dúvida. Essa é a minha dúvida. Se tem essa gordura. Pra aumentar o peitoral, eu ganho peso? Ganho. Pra aumentar o glúteo, eu ganho peso? Ganho. Agora me fala. Se o Ramon reduzir braço e antebraço, vai fazer diferença? Vai. Não vai, cara. Ele tem braço só. Vai? Vai pra melhor. Vai pra melhor. Ele vai tirar peso do braço e vai jogar peso no trono. Não. 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 O antebraço dele tem. Sabe por quê? O antebraço. O antebraço dele é fora do comum. Mas sabe qual é o problema se ele perder braço? O desenho do braço dele. Que não tem pico. Bíceps é desfavorável. É desfavorável. Então, se ele perder, vai ficar pior ainda. Mas dá pra formar pico no braço? Não. Não. Porque ele tem um músculo alongado. A formação é alongada. Então não dá. É músculo alongado. Dá de outra forma. Certo. Agora, o que eu posso fazer? Vamos lá. Teoricamente, será que o Ramon, por exemplo, agora, pra bater o peso, será que ele teve o sacrifício de chegar no talo do osso do osso? Às vezes não. É. Eu vi ele semana passada no Five Guys com o Cris Aceto. É. Quem tá fazendo... A estratégia do... Mas o Cris Aceto faz isso com todo mundo. Eu não me lembro do Eduardo Corrê fazer, faltando uma semana, Five Guys. Cara, Five Guys é o hambúrguer mais gordo que tem. Não, mas isso... É o mais gordo que tem. Isso é coisa do Cris. Carrega demais. Ele carrega demais. É um hambúrguer cheio de sol de gordura. Carrega demais. Isso é coisa do Cris. Meu amigo, se eu tô no talo, eu tenho sobra de peso. E essa sobra de peso eu ponho na onde? No off-season. Então, mas... Aí você fala assim, ah, Renato, mas eu vou sacrificar o cara no peso? Aí o que ele vai perder? Ele vai perder peito, ele vai perder glúteo, porque são músculos ainda imaturos. Meu amigo, eu marreto. Mas, Cariane, levando em consideração o que você falou, sobre o que tá acontecendo antes, aí você tá absolutamente certo. Tem que ter planejamento lá antes, cara. Eu não posso afirmar, porque eu não sei qual foi todo o planejamento e a estratégia ao longo do tempo. Por exemplo, no Rafa eu sei. Eu sei como o Nil faz. Então, o que o Rafa apresentou no palco, tava sensacional. Porque o treino foi mais dosado. Exato. O treino, a alimentação, foi tudo de equilíbrio. Direcionou mais volume pros agrupamentos. Exatamente. E outra, a primeira coisa que se perguntava quando eu comecei o treino, como é que tá o carboidrato hoje? Antes de começar o treino, como é que tá o carboidrato hoje? Ah, hoje tá assim, hoje tá assim. Tá, então a ênfase vai ser aqui. Mais ou menos volume de acordo com o carboidrato. Exatamente. Então, a gente dava ênfase aqui, ênfase ali, de acordo também com esse carboidrato. Pra que não aconteça o contrário do que a gente tá querendo. Eu tô querendo ganhar músculo e agora eu tô com pouco carboidrato e eu vou treinar a mais do que precisa? Não. Aí o déficit é muito grande. E o número de repetições que eu fazia também variava de acordo com isso. Então, é difícil pra gente que tá de fora entender os porquês dele não ter tido essa melhora que ele precisa. Eu não acho difícil, eu acho fácil. Não, não. Se você sabe, o que tá acontecendo. Mas a gente sabe, a gente não viu todo mundo. O que acontece? Ah, mas a gente não sabe. O que falta é o seguinte. O que falta é off-season, trazer esse peso pra cima com músculo, não com água gorda. Não é soltar comida. Não. É tá na dieta, fazer uma dieta de off-season limpa. Trazer um camping de treinamento diferenciado. Sabe? Pô, trazer uma periodização de treino, trazer um camping de treinamento diferenciado, trazer o Ramon pra um treinamento ali de 3, 4 meses pra ganhar músculo no lugar certo. Entendeu? E aí começar um pre-contest longo. Um pre-contest à la Corrêa de 6 meses. Ah, isso eu acho. Tirando grama por grama aos poucos, pra não sacrificar músculos em pontos fracos. É uma nova estratégia. E aí você vai tirando. Por quê? Uma coisa o Ramon agora vai enxergar. Que o game tá ficando difícil. Tá muito. No ano passado ele foi vice. Em Ohio ele virou de campeão a vice. E agora ele tá indo pro quarto. O que que tá mostrando? Tá mostrando o seguinte, meu amigo. Os caras tão trampando. Ou muda a estratégia. Ou não tá dando... Pra mim... A estratégia de trabalhar só no pre-contest não tá dando certo. Eu vou dar um exemplo do que você falou. Pra mim o que mostrou é que o que tá sendo feito agora não tá mais funcionando. Isso. Não é o bastante. Não é o bastante. A gente sabe que o Cris Aceto, ele é preparador de pre-contest. Ele não é um cara especialista em off-season. Ah, off-season ele deixa largado, né? Mas eu acho que os treinos é mais focado no pre-contest. Os treinos também. E não tá dando certo. E o treino também. Os treinos também. Eu fiz crítica a isso aí ao longo do... O que que você acha? Eu acho que tem que mudar a questão de treino. Eu fiz críticas em relação a isso... O que que, na sua concepção, o que que falta? Que não pegou bem, enfim. Eu tô até evitando falar. É difícil o balasso. O que você acha que falta no treino do Ramon? Não, ele precisa mudar. Ele precisa trazer mais volume aos músculos musculares pra que ele consiga ter esse volume maior e que ele depois, no pre-contest, consiga manter esse volume. Essa equação... Posso dar um exemplo disso? De serviço pro agrupamento. Vou dar um exemplo. O antebraço é um músculo que, não importa muito o que ele faça, vai sair no pão genérico. Não vai sair dele. Mas tem como fazer algumas coisas. E tem coisas que pioram. Fazer um scotch com a pegada meio pronada piora. O punho mais inerdo. E ele faz isso sempre. Ao quebrado, sim. Todo treino ele faz esse scotch, que, teoricamente, vai pegar mais o braquial pra criar um pico. É quando ele vai fazer a barra, ele segura aqui. É. Então, é esse monte de detalhezinho que, muitas vezes, eu imagino que, por ter muita genética, não se toma cuidado, mas agora ele vai ter que olhar e falar assim, hum, isso aqui eu vou ter que fazer repetição por repetição, porque é chato fazer. Eu também, eu não sou treinador de atleta nem vocês, mas eu sou treinador faz muito tempo. Chayim, peraí. Não se questiona a sua capacidade aqui. Fique tranquilo. Mas eu não tô no nível de vocês, interessante. Mas você tem muito conhecimento. Você tem muito conhecimento, sem dúvida. Sim. E você não dá bola fora, não. Eu já falei isso publicamente. Muito obrigado. Eu gosto muito das suas explicações. Tem muita coerência no que você fala. Muito obrigado. E, ó, eu vou dar um exemplo aqui do que é você subir muito de peso e ter que bater o peso da categoria. Flex Lewis. Ele ficava no off com qualidade, com 120 quilos para bater os 96 depois. Era nítido que ele perdia músculo para competir. Mas, meu, mesmo perdendo tanto músculo, ele ficava infernal. Porque tira aos poucos. É, exato. Tira aos poucos. Então, faz um reconteste de seis meses. Ó, vamos lá. O ano tem 12 meses. Pega três meses de recovery. Recuperação e off. para a saúde total, certo? Três meses. Sobrou nove. Pega três meses de off-season. Três meses de off-season para um clássico, que é ótimo. Aumentar a ingestão calórica, bater forte no trinitão. E aí você pega dois meses. Começa o pre-contest. Dois meses, você vai segurando o volume de comida, oscilando calorias, para compactar aquela massa muscular que você ganhou. Para não cair, certo? E aí você tem quatro meses para ir cortando o peso, meu amigo. Grama por grama. Começa três meses fazendo um treino mais voltado para a força. Depois você vai ali... Bloco de força. Isso. Aí você vai fazendo a manutenção com um volume maior de competições séries. E depois você vai treinar, mesmo quando estiver com baixa caloria, treinar pesado. E depois você vem abaixando o volume novamente, quando vai se aproximando da competição. O Ramon tem que se inspirar nos treinos do Sibam. O Sibam, no treino, ele é mais campeonato do que tudo. E faz cada exercício old school, que é maravilhoso. Pois é. Mas muitos exercícios multiartistados. Vários exercícios old. Mas por quê? Ele mudou. Ele tem o Honey Rumbled, que é old school, mas ele contratou o Justin King, que é um cara fenomenal. Do NFL? Que trabalha com UFC e NFL. Só que ele é pupilo do Charles Poliquin, que também é um cara extremamente old school, que misturou o old school do bodybuilding com a ciência. É o que eu faço. Então, é um negócio... Por isso que deu essa mudança. Ele não teve medo de mudar. Quando ele falou, eu preciso mudar. Porque o Sibam, ele é prático. Eu preciso mudar. E a gente vê que o Honey não gosta tanto disso, porque quando o Honey chega para treinar ele, ele muda tudo o treino. Sim. Ele passa o treino dele. Verdade. Então, só que o Sibam, ele... Na minha opinião, é o que parece, ele tem a personalidade de conseguir chegar os dois e falar assim, ó, eu preciso de você, eu preciso de você. Para a gente ser um time. É que nem eu trabalhando com o Neil. Eu trabalhando com o Neil... Não pode ter ego no time nesse momento. Não, nunca teve. E não necessariamente você concordava com tudo. E nem ele com tudo. Mas quando ele precisava, ele dava a opinião dele. Isso. E quando eu precisava, eu dava a minha. Isso. Só que vocês buscavam... Mas a gente buscava o que era melhor para o Rafa. Para o foco. Isso, melhor para o Rafa. Então, assim, pensando dessa forma com que a gente falou agora aqui, é evidente que o Ramon tem condições de evoluir. Sim. Ramon precisa... O trabalho precisa mudar. De uma equipe de apoio. E nessa equipe de apoio, o cara tem que estar focado só no Ramon. Não pode estar focado nele. Porque se focar muito nele, no ego dele, nas coisas dele, em aparecer, em crescer, tudo não vai dar certo. Tem que focar no Ramon. Ah, mas isso para mim não interessa. Então, vaza, deixa eu pegar um cara que interessa. Eu preciso de um cara que não está aqui pelo hype. Estou com um cara... Paga! Você acha que o Siban não paga o cara da NFL? É cara para caramba, cara. Ramon precisa de um cara tipo o Leroy Davis. Agora, quem está com o Ramon e está por parceria, o cara quer fazer dinheiro. Ai, que vontade. O cara quer fazer dinheiro. Então, tira as parcerias. Ramonzão, você ganha muito dinheiro, meu irmão. Paga. Pega dinheiro do bolso e paga. Está na hora dele investir. O Siban investe. Não é só a marca que tem que investir em você. Você também tem que investir. Você é uma empresa. Você é uma empresa. O Siban bota dinheiro dele. Eu duvido que a Raw fale assim. Ah, eu vou pagar. Não, não, Miguel. Quanto é esse cara da NFL aí? Isso aí é coisa dele. Quanto é esse cara da NFL? Ah, esse cara vai me cobrar 5 mil dólares por mês. Toma. O Justin é 12 semanas... Mas eu não quero o teu hype porque você não está aqui por hype, meu irmão. Você está aqui pensando em mim. Para pessoas normais, 12 semanas, 2 mil dólares. Para treinar? Para pessoas normais, 12 semanas, 2 mil dólares online. Para presenciar. Online? Para presenciar. A equipe dele, não é ele. Agora e ele? Agora se imagina ele que vai na cidade do Sebum treinar ele. Custou muito caro. Custou caro. Só que o Siban vira e fala assim, meu amigo, eu que a coroa... Ele paga. Pode botar 20 mil dólares. É, ele paga. É investimento. Não é despesa, é investimento. Ramon precisa olhar e falar assim, meu amigo, eu tenho o que a empresa me dá e tenho o que eu preciso. É o Bilal que está lá? Que legal. Posso pedir 10 minutos? Volto já. Claro. É o Bilal. Bilal está no palco. Você está... Bora, vai. Bilal está no palco. Bilal está no palco. Ele e o Foda são os mais ó-concurso desse Mr. Olimpia. O Bilal poderia disputar com o Foda? Ia ser um Bilal Foda. Ia ser aquele... Aquela disputa. A fusão do Bilal Foda. Não, mas tem um cara... Deixa eu voltar, vai. Falou de Bilal... Falou de Bilal... Não, 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 não... Falou de Bilal... Falou de Bilal... Falou de Bilal... Eu vou mandar para o Maurição um fotógrafo que eu duvido que ele vai colocar no ar. Ele não vai ter coragem. Ixi... Vamos ver se... Estou te mandando isso. E o Kioni ficou com tantos ciúmes do Bilal que arrumou um Bilal para ele na perna. Tinha italiano também. Você conheceu bem ele, né? O Genrico Pica. Genrico Pica! Você conhece, né? Genrico Pica. Genrico Pica. O Pinduco era amigo dele, cara. Era? Estava sempre atrás dele. Mas eu sou o Braulio, né? Eu sou o Braulio, né? Ah, é? Eu sou o Braulio. Nós temos o Braulio aqui, ó. Eu sou o Braulio. Nós temos o Zambraulio aqui, ó. Eu sou o Braulio, cara. Tem um fotógrafo... Braulio cabeludo. Meu, o Mau Mau ficou olhando para a minha cabeleira. Ele nem está desconfiado. Ele nem está ligado. Ele nem está ligado do que é, né? Se a gente levar ele para a próxima. O Mau Mau não está nem sonhando o que significa aí no Marcio. Tem desespero. Eu volto já. Eu mando para o Maurição lá. Vai lá, vai lá. Segredos do Chayim. Segredos do Chayim. Segredos. Segredos do Chayim. Chayim, tem uma sala de live aqui dentro, tá? Ar-condicionado. É só ligar aí. Está com umas caixas lá, Chayim. Se quiser movimentar... Você que sabe. Está na academia lá. Tem espaço. Está em casa, irmão. Seguinte, vocês estavam falando. A gente está pegando as imagens aqui. Está difícil achar a imagem do Ramon em alta para a gente fazer essas comparações. Mas pega dos outros atletas. Sim, sim. Mas o do... Tem enquete para finalizar. Deixa eu finalizar a enquete. Caramba, quantos votos a enquete? Muitos. 138... 139 e subindo. Quase 140 mil votos. Acharam justa a qualificação para o... 140 mil votos, galera. 140 mil votos. Caraca. Vocês acharam justa a colocação atual do Ramon Dino? 57% respondeu o quê? Sim. Sim. Ô, Maurício. Ô, Maurício. Ô, Maurício. Eu falei o fotógrafo. Maurício. Esse o Júlio Bosta. Ih? Isso. Maurício, faz uma outra enquete para mim, por favor. Ramon. Ô, Paul Buceta. Ramon Atarte tem condição de ser top 3, top 4 ou top 5? Tem moral de porra? E aí, Julião. Falei aí, Julião. Ó o nome. Paul? Paul Buceta. Paul Buceta não dá, velho. É o nome do cara. E fotografa as mulheres. Ele é um fotógrafo. E ele fotografa as mulheres. E ele fotografa as mulheres. Não, faz sentido. Ele só fotografa uma mulher pelada. Será que é o apelido? Falei pra vocês. Rapaz. Ele é brabo, hein? O rapinho dele tá escrito, agente do caos. Agente do caos. É o Paul Buceta. Ele é mafrodita. Paul Buceta. Ô, Ibra. Brincadeira. Ô, Ibra. Como dizia Pio Borges. Vamos derrubar a nossa live aqui, vai. Não há o que não haja. E aí? Bota imagens aí, Maurício. Por favor. Vamos lá. Vocês estavam comentando do Ramon sobre se ele pode diminuir algo ou alguma coisa pra mudar principalmente o final de preparação dele. Eu coloquei ali na tela interativa a comparação. Vou colocar aqui na tela cheia pra todo mundo ver. Eu coloquei aqui a comparação do Ramon de 2023 com o Ramon de 2024. Quer ir lá, Pinduquinha? Vai lá, professor. Vamos lá. Vamos ver se houve diferença. Saiu, Maurício, não tá na tela, não. Tá. Deixa eu jogar de novo. Você tem em frente lá, de costa? Eu tenho de lado. Porque só de costa não dá, entendeu? Tá montando de lado. Agora, de frente não tem nenhuma coisa armada. Só tá ele meio assim, ó. Tá. Então, pelo menos de lado, porque senão fica muito ruim, né? Posar só uma... Aparentemente, o lado esquerdo tá melhor, né? É, 24 parece que tá melhor. Tá mais condicionado, né? Não, 23. No lado esquerdo. Ah, é, nas costas tem mais detalhes. Alô, som? Tá saindo meu áudio? Áudio, som? Tão me ouvindo? Sim. Então, vamos lá. Olha só. 2023, nós vemos uma harmonia muito grande em relação à separação muscular de vários de vários grupamentos musculares. mais, por exemplo, ombro se repetiu. Você pode ver que o ombro se repetiu aqui, ó. Na mesma proporção. Braço também, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E mesmo o volume, não se alterou o volume dessa região. Porém, nós vemos aqui que o trapézio dele se divide mais em relação ao trapézio 2024. O trapézio aqui, ó. Não tem essa pequena divisão aqui, ó. Presença de água. Olha lá. Exatamente. Presença de água. Isso pode ser água, Júlio. Exatamente o que eu ia falar depois. Uma pequena melhora no redondo aqui. Olha aqui. Por quê? Porque o Ramon está pousando um pouquinho mais com o cotovelo à frente. A rotação está melhor. Aqui ele está pousando um pouco melhor com o braço. Então, ele conseguiu dar mais ênfase nos redondos. Ó. Coisa que ele não dava, ó. Olha bem aqui, ó. Porém, a parte do grande dorsal aqui está escuro. Mas nos parece que tem menos volume do que anteriormente. Os glúteos praticamente iguais. Não tem diferença. Até essa pontinha aqui, ó. Apareceu de novo. Então, o grau de definição do glúteo está muito parecido. O que houve uma melhora foram os femurais. Pode ser por causa da foto. Mas ficou bem evidente aqui o femoral separando. Você vê lá o adutor lá. E a boa pose também, né? É. Então, assim, você vê que teve uma melhora significativa na pose e no próprio femoral de costas. Mas, para que ele pudesse vencer o cibum, ele teria que ter tido uma evolução por completo. Principalmente, em pico de bíceps. Porque o cibum tem isso. Ele tem um bíceps bicudo. Então, assim, fica mais evidente os braços dele no duplo bíceps. E muito mais evidente também o grande dorsal. Tem a foto dele de frente, Maurício? Já vou pôr, Maurício. É, Pinduca. Quando você me fala isso, eu vejo logo que, realmente, a questão de água sob a pele foi o grande diferencial. Para que a definição do Ramon não ficasse tão exposta. Exatamente. Então, a gente conseguiu perceber que não tem tanta diferença no volume. Mas você vê que antes estava mais encaixado do que agora. Sim. Aí, agora de frente. Então, agora de frente. É bem que a gente dá, porque aí não temos a foto em alta. É. Então, agora, por exemplo, nós conseguimos ver um pouquinho de evolução aqui no braço. Você consegue ver aqui que ele está com um pouco mais de cortes entre o bíceps e o tríceps. Até aqui, esse ponto, esse risco aqui da finalização. Cabeça longa. É, da cabeça longa e aqui não aparecia. Então, isso aqui é uma vantagem. Porém, os bíceps, ó. Aqui estava mais bicudo e aqui menos bicudo. Mais esparramado. Mais esparramado. Eu já falei isso. Eu falei que, no caso, quem tem o músculo alongado, que é o caso dele, na hora de posar o bíceps, tem que fazer a rotação da mão para dentro. Eu já ao contrário. Eu tenho o bíceps mais curto. Se eu rotar para dentro, ele fica muito curto. Então, para mim, é melhor posar com a mão para frente. No caso dele, ele tinha que rodar mais a mão para ele fazer mais pico no bíceps para combater o cibum e os outros oponentes. Aqui, no peitoral, mais definido. Olha aqui, as estrias, menos definido aqui. Sim. Mas não dá para a gente ver o volume. É, não dá para ver o volume. Não dá para ver o volume diferente de um ano para o outro. O que dá para pensar é que aqui poderia... Na parte alta tinha água também. Tanto que ele suou de cima para baixo. Mas, professor, eram as pernas. Não está muito diferente essas pernas. Ele suou de cima para baixo. É, de cima para baixo. É, ele suou de cima para baixo. Ficou evidente que depois começou a escorrer toda a tinta para baixo. Ele foi suando de cima para baixo. Então, ele estava com esse excesso de água em cima. Começou pela cabeça ali. Então, assim, a fosa aqui está mais de frente, aqui um pouco mais de lado. Então, não dá para a gente ter certeza em relação ao quanto de dorsal ele tinha de frente. Mas é evidente que o do cibum era assim. Era mais cheio. Não, mas aí uma outra coisa que me irritou muito é saber que ele teve esse tempo de antecedência. Ele teve essa preocupação de ir para fora para poder fazer a preparação mais tranquilo. Levou o preparador. O Cris Aceto estava próximo o tempo inteiro nessa última semana para poder trazer esse resultado. Ó, essa perna está muito bem separada do jeito que os oponentes deles, os três da frente, estavam. Sim. E até o Brion está com a perna assim, bem separada. Sim. E hoje é o que a gente falou, ó. Faltou separação. A cor dele também, né? Está certo que aí provavelmente é depois que ele voltou já limpo. Isso, que ele se limpou, né? Se limpou, porque a cor não está ajudando. Não tem brilho. O que ele precisava ter mais? Está muito opaco. Separação. Depois que ele tirou a água. É. É que aí também a gente conseguiu aproximar mais embaixo. Então, e ele precisava de mais separação na perna. E ele já conseguiu isso anteriormente para que ele pudesse brigar com os três primeiros. Todos os três primeiros tinham essa separação bem evidente. O duplo bíceps do Wurst, você vê ele totalmente separado. De cima e embaixo. Favoreceu demais as poses de frente do Wurst. Sim. Tanto o semi-relaxado quanto o duplo bíceps. O Wurst trouxe um nível mais de densidade. Um conjunto de frente muito bom. Ele trouxe mais densidade do que o normal. É, por isso que ele foi, ele pegaram e jogaram ele para frente. Ele trouxe um físico mais maduro. Ele já chegou e apresentou aquela imagem que estampa na cara do árbitro e o árbitro fala, opa, veio bem. Veio bem, puxou ele lá para frente. Sejam sinceros, pessoal. Quem você acha que é o verdadeiro culpado? O treinador faixa preta ou o coach? O Ramon deve continuar com o mesmo treinador e coach? Ou deve trocar? Deixe seu comentário aqui embaixo. O vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima e um forte abraço.